Amanhã pode não dar? Tempo. E o tempo, ele é um pouquinho maldoso com a gente. Ele é traiçoeiro. Ele vem e ó... Leva embora quem a gente mais amava na vida. E pode ser que depois sobrem corações. Ou não. De quantas pessoas a gente hoje tem saudade? De quantas pessoas a gente fala assim, Nossa, sabe o fulano? Faz tempo que eu não vejo. Às vezes ele não morreu não. Às vezes ele está lá naquela cidade, distante da sua. Às vezes ele está lá naquela rua, distante da sua. Ou às vezes ela está dentro da sua casa, mas a distância dos corações é tão grande. Uma vez eu ouvi o padre Fábio de Melo dizendo assim, a gente vai cruzar oceanos às vezes, mas a gente não consegue cruzar a mesa para olhar nos olhos de quem a gente ama. Qual é a maior distância? Daqui para a Europa, dez horas de voo, ou daqui para o final da mesa? Como a gente falou cedo, levar alegria para a nossa casa, né? A gente só leva, muitas vezes, problema para casa. E que bom que a gente tem onde encostar a cabeça. A gente tem Betânia em casa? Temos que ter Betânia em casa. E que bom se temos. Mas a gente tem que levar coisas boas também. As pessoas que a gente ama precisam de também ser amadas, terem alegria, se sentirem especiais, não é verdade? E só se dá para fazer isso enquanto a gente tem condições. E quando que a gente tem condições? Somente hoje. Você já reparou que talvez você planejou uma viagem, planejou uma viagem e acabou não fazendo para visitar alguém que você gostava. Mas, se um telefonema de madrugada te acordar e dizer assim, fulano morreu. A primeira coisa que a gente faz, sem mesmo pensar, é pegar o carro, pegar o ônibus ou um avião, e ir até lá, não é? Será que a gente não está valorizando então a morte? Será que a gente não está esperando chegar aquilo que a gente não quer que chegue, né? Aquela notícia tão triste. Mas se a gente tem condições então, de amar enquanto a gente tem, por que que a gente só ama enquanto não tem mais chance de amar? Por que que a gente deseja abraçar corpos gelados? Por que que a gente deseja depois chorar de remorso? Por que a gente não viveu como tinha que ter vivido? Fala aí. Estou falando para mim, estou falando para você, é para todos nós. Por que que a gente não aproveita o maior dom que Deus nos deu, que é a nossa vida? E o maior presente que Deus nos deu, a vida dos outros. Sabe aquela pessoa que você lembrou agora? Lembrou de alguém? Não quer dizer que se você lembrou de alguém, é porque você tem que se reconciliar com essa pessoa. Não. Às vezes a gente não está brigado com ninguém. Graças a Deus. Que bom. Tomara que todos nós tenhamos o coração em paz. Mas às vezes dentro da nossa casa, a gente tem pessoas lá, e a gente já está tratando elas como móveis. Porque está tão comum encontrar elas todos os dias, que a gente já não dá importância. A gente já não escuta. A gente já não fala com elas. Aquele idoso, o vôzinho, a avózinha que está dentro de casa, talvez agora sozinha assistindo a TVzinha dela no quarto da casa. Enquanto poderia estar na sala, mesmo não escutando bem. Poderia estar lá. Mesmo talvez cheirando xixi, poderia estar lá. Um dia a gente vai sentir falta até do cheiro de xixi. Pois é. Deus, que Deus nos dê a graça de realmente encontrar a nossa verdadeira essência, que é o amor. encontrar de verdade aquilo que nós temos de melhor e que a gente pode aproveitar. O amor. Entregar para as pessoas que a gente tem. Ah, mas você não conhece fulano. Fulano é tão difícil. E Jesus falou que ia ser fácil. Mas falou que ia ser possível. Nem que for aquela parte que a gente lê de vez em quando na Bíblia lá. Suportaivos. Mesmo que for suportar. suportar é amar. Às vezes, ter vontade de falar alguma coisa e não falar já é amar. Amar enquanto a gente pode. Fecha os seus olhos e canta esse refrão. Mas canta agora, sentindo cada palavra que você vai cantar. Cada palavra que vai sair da sua boca agora. Ame mais, abraça mais. Canta isso. Concentra. Fecha os olhos. Canta. Vai. Por isso, ame mais. Por isso, ame mais. Por isso, ame mais. Hoje não sabemos, quanto tempo temos, pra respirar. Fale mais. Ouça mais. Ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida É curta demais. Aplausos. Aplausos. Aplausos.